Então vamos lá, boa tarde a todos, queria estar aí, mas me atrasei aqui nos compromissos, mas vamos lá, gente. Havendo coro regimental, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero agradecer aos deputados pela presença, todos que nos assistem, e registro que o deputado do Emerson Stey justificou a sua ausência. Assim subimento a discussão e votação da ata de reunião anterior já distribuída aos senhores por esta comissão. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Então está aprovada a ata da oitava reunião ordinária da vigésima legislatura. Dando prosseguimento, passo então para a ordem do dia desta comissão que tem na sua pauta a discussão e votação de requerimento 03-59-2023 de minha autoria, requerendo a formulação de convite ao senhor coordenador de projetos do Instituto Anjos do Mar Brasil, o senhor Marcelo Assunção Liceia, a fim de apresentar o Instituto e os projetos por ele desenvolvidos, onde atuam em conjunto com diversas instituições públicas e privadas, programas, convênios, termos de parceria, planos de ação e pela prestação de serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do poder público que atuem nas áreas de busca e salvamento, fiscalização e patrulha, monitoramento ambiental. Sabendo a competência dessa casa legislativa acerca do cumprimento de seus deveres, no qual se implica também a participação de apoio a projetos envolvidos por instituições sem fins lucrativos, é de suma importância ouvirmos a explanação do coordenador de projetos do Instituto Anjos do Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar, eles que são de Itajaí, fazem um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, o presidente do Instituto esteve na Assembleia Legislativa pedindo ajuda, pedindo apoio, por isso então que eu faço questão de convidá-los, de convidar o Instituto para que a gente saiba mais desse importante programa. Então eu conselho a palavra aos deputados que queiram se manifestar. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Deputado Sérgio Guimarães. Então aqueles que aprovam... Opa! Boa tarde, tudo bem? Deputado Sérgio, boa tarde. Deputado Sérgio, boa tarde. Deputado Sérgio, falando aqui. Primeiro, parabenizar pela convocação aqui do Anjos do Mar, acho que isso é uma importância. Inclusive já esteve nessa casa conversando com alguns deputados também, pensando na parceria e também para a gente saber realmente do Anjos do Mar, da parceria que eles querem idealizar também com nossos pescadores, que a gente sabe bem referente a esse Instituto. Quando fui prefeito em Porto Belo eu tive algumas dificuldades com o Instituto. E é de sua importância que ele traga realmente o projeto e a ideia que eles têm para, principalmente, junto aos pescadores da região de Santa Catarina, porque é sabedoria de que esse monitoramento ambiental com certeza é importantíssimo, mas principalmente na questão dos pescadores artesanais do Estado de Santa Catarina. Parabéns e a gente está de acordo, sim, com a convocação. Ô deputado Sérgio, vou aproveitar aqui só a palavra do deputado Emerson. Eu conversei, inclusive já ajudei esse Instituto Anjos do Mar. E eles fazem um trabalho de salvamento de baleias, golfinhos, quando por ventura se enroscam nas redes dos pescadores. E eles atuam muito no salvamento desses animais e na orientação dos pescadores com relação a alguns cuidados de onde colocam as redes, ou até de como salvar esses animais que se enroscam nas redes. O trabalho deles é muito bonito. Inclusive eles trazem alguns dados, que no Brasil são mortos todos os anos mais baleias do que a caça às baleias que o Japão promove todos os anos. justamente, deputado Oscar, pelo tamanho do litoral brasileiro que nós temos, pela quantidade de pescadores e muitas vezes da forma como as redes são colocadas, que pega bem na corrente onde esses animais passam, se enroscam e ali acabam morrendo. Então eles trabalham, atuam muito no salvamento desses animais. Como disse o deputado Emerson, é importante trazer eles aqui para eles fazerem o relatório do que é que eles querem fazer no sentido de trabalho e também com os pescadores. Obrigado pela manifestação, deputado Fabiano, também deputado Emerson. Também quero pedir desculpas aqui ao deputado Emerson, porque no início eu tinha dito que ele não estava. Então, quem fica aqui é o meu pedido de desculpas, que o deputado está presente sim na comissão. Deputado Sargento Lima também está presente, deputado. Opa, deputado Sargento Lima, deputado Oscar, obrigado a todos aí. Então, não tendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Então está aprovado o requerimento para a gente ouvir o Instituto, a data ser combinada, para a gente conhecer ainda mais o trabalho desse importante Instituto. Aí ficou claro e comprovado pelas manifestações dos colegas, dos deputados Emerson e deputado Fabiano da Luz. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a reunião e agradeço a presença dos deputados e até uma próxima. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde.